Há aproximadamente duas semanas, um crime chocou o Matão. O taxista José Maurício da Silva, que tem seu ponto na rodoviária da cidade, foi vítima de um assalto e, por pouco, não perdeu a vida. Ao reagir, ele foi esfaqueado diversas vezes. Os bandidos fugiram levando seu carro, que mais tarde foi encontrado abandonado. Na sessão da Câmara Municipal desta semana, José Maurício fez uso da tribuna livre para falar sobre os problemas enfrentados por pessoas que trabalham e frequentam a rodoviária de Matão. Além da falta de segurança, segundo o taxista, a parte estrutural da rodoviária também deixa a desejar. Já teve esfaqueamento ali, já teve vários motoristas no ano passado que foram roubados ali. Quanto mais o pessoal está querendo, quanto mais notícia de roubo, de morte, isso aí eles querem aparecer na mídia dessa forma, que eles olhem com carinho que isso não venha a acontecer. A gente precisa ali, em referência à dengue, o prefeito fica falando que tem que se pegar, tem que falar. Tudo bem. Pergunta se ele mandou ver lá na rodoviária, que aquela calha é cheia de água em cima, que ela está entupida, e quando sobe um pouquinho mais, vaza tudo em cima do telefone, que a gente tem que pagar para arrumar. E ali é nós que tomamos conta. Isso aí não é ele que toma conta. Vocês se reúnem para fazer esses pequenos reparos na rodoviária? Isso. Lá tem uma câmera que nós que mandamos colocar. Muito gentilmente, o dono do restaurante, que nos cedeu para colocar no computador dele lá, essa câmera. É tão simples de arrumar, de fazer isso, mas aqui eu estou falando para vocês, tem oito câmeras só dentro dessa sala. Será que eu sou mais feio ou sou mais bonito do que eles? Não posso dizer isso aí, porque eu estaria ofendendo eles, mas eu falo, eu sou igual a eles, eu falei, eu sou simplesmente um cidadão como eles são. O senhor falou também da situação dos banheiros da rodoviária, que está numa situação precária, é isso? Precária? Precária é apelido. Precária é bondade da sua parte. Está destragaçada mesmo, certo? Vamos considerar que está transtornado o banheiro. A porta do banheiro não tem tranca. Está caiu a metade da porta, caiu, porque a ferrugem já comeu tudo. Eu já comentei aqui na câmara. Outro dia um senhorzinho foi lá, esbarrou na porta, sangrou. Eu falei para ele, vou levar o senhor para o pronto-socorro. Ele não quis ir, porque é pura ferrugem. Pintaram em cima da ferrugem, está lá para vocês ver. Vocês vão lá e fotografem. Eu não quero que vocês acreditem em mim. Eu quero que vocês vão lá e falem assim, eu estou comprovado o que o Maurício está falando. Não tem uma tomada, uma tomada para que nenhum usuário lá coloque o seu celular para carregar. Líder do governo no legislativo, o vereador Aparecido do Carmo de Souza, afirmou que já existe um projeto para reestruturar a rodoviária. Mas a falta de recursos impede que os planos saiam do papel. Existe um projeto elaborado para fazer uma reforma geral na rodoviária. Precisa ser feito. É um projeto que aproxima 100 mil reais, portanto, é um recurso que a prefeitura não dispõe, está apertado. Mas tem algo que eu vou dialogar com o prefeito, aliás, pedir para transcrever a fala do senhor José, encaminhar para o prefeito, porque tem algo que não precisa esperar a reforma geral para ser feita. Como, por exemplo, as câmeras de segurança para poder, quem sabe, identificar os agressores, como foi no caso do senhor José Maurício, que teve aí, vamos dizer assim, a proteção divina e a sua coragem que, enfim, nesse caso ele conseguiu sobreviver. Além da discussão deste assunto, também foram feitas durante a sessão 39 indicações, dois requerimentos e nenhum item contava para apreciação e votação na ordem do dia.